Autoridades eclesiásticas deram a bênção durante a solenidade de abertura. E na imagem que vocês vão ver, que foi feita pelo escultor, um dos escultores da porta santa, que os papas abrem em Roma. E aqui nesta exposição, para nós católicos, podemos ver claramente como é que Jesus ressuscitou. E as provas científicas também de tantas pessoas que trabalharam com provas, procurando analisar este lençol e descobriram coisas maravilhosas. A Exposição Científica Internacional sobre o Sudário de Turim, trouxe para Caxias a réplica do lençol, principal objeto de discussões, além de painéis explicativos, reconstituições do corpo impresso e os instrumentos de tortura. O Sudário original fica guardado na Catedral em Turim, na Itália, e é objeto de muitas pesquisas a respeito de sua datação e possível relação com a crucificação de Jesus Cristo. E para você, quem será o homem do Sudário? Esse é justamente o tema da Exposição Científica e Cultural, que tem como objetivo levar os seus apreciadores a descobertas particulares de acordo com suas crenças. Crer para entender, entender para crer. Isso é muito importante. Eu sou engenheiro e ser piloto, e para mim o Sudário, como diz o Papa São João Paulo II, é um desafio para a inteligência. Vale a pena você vir aqui, porque é uma exposição multidisciplinar. São mais de dez disciplinas envolvidas aqui dentro nessa exposição. Os visitantes se encantaram com a exposição. Foi uma coisa boa para Caxias, para o povo conhecer a história do Sudário. E cada vez mais que a gente tem uma oportunidade como essa, é só alegria e aumenta a nossa fé naquele que deu a vida por nós. Além de centro de compras e local de lazer, oferecer oportunidades de apreciação da arte e cultura, é um dos objetivos do Caxias Shopping. Uma exposição internacional com um conteúdo incrível, com uma réplica autorizada da Catedral de Turim, do nosso Sudário. Eu faço o convite para que você venha ver, comprovar e se emocionar conosco. A exposição começou em 17 de fevereiro e se estende até 17 de maio. Que tal então responder quem é o homem do Sudário, conferindo a exposição? Música Música